O vídeo que você vai ver a seguir é um corte do bate-papo que a gente teve com o doutor e pesquisador Alexandre Diniz. Confere aí! Eu acho que é muito importante pontuar aqui também o seguinte. Agora a gente está vivendo um grande momento de controle biológico, ele está crescendo bastante no Brasil. Os produtores têm ouvido falar como nunca ouviram antes sobre controle biológico. E isso às vezes cria uma ideia de que o controle biológico é uma técnica nova. Por exemplo, semelhante à hidroponia, por exemplo. Hidroponia entrou praticamente nos anos 90 aí como técnica agrícola. E dá a impressão que o controle biológico é uma técnica que foi criada, inventada e sendo propagada agora. O controle biológico é um fenômeno natural. Eu sempre brinco com os alunos, controle biológico existe no mundo desde o momento em que um organismo vivo resolveu utilizar outro organismo vivo como alimento. Baseado na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar. Isso é controle biológico. Então controle biológico, ele é um fenômeno natural que está acontecendo 24 horas por dia, 365 dias por ano, em qualquer lugar. Eu sempre falo, eu brinco com os alunos, eu falo, gente, ali fora na janela, naquela planta, tem certeza que tem algum agente, alguma relação ecológica que a gente pode caracterizar como controle biológico ali na hortinha da sua casa, na lavoura de soja lá no Mato Grosso. Está acontecendo. O que a gente tem hoje é o quê? A gente está manipulando esse fenômeno ao nosso favor para encontrar resultados positivos do ponto de vista de produção. Não, para a agricultura. Então eu acho que, para a gente começar a conversa aqui, eu acho que é importante pontuar isso, que na verdade não é nada novo. O primeiro evento, a primeira vez que existe registro de uso de controle biológico foi há 3 mil anos. É, que se manipulou. Foi há 3 mil anos atrás. Você teve chineses movendo colônias de formigas que eram predadoras para plantas de laranja, que estavam sendo atacadas por lagartas. Você tem uma série de eventos documentados aí ao longo do século XVI, XVII, mas o marco pontual que a literatura cita como o início do controle biológico da era moderna é o evento que praticamente todo estudante de agronomia acaba sabendo disso, que foi a introdução de uma espécie de joaninha na Califórnia para controle de um inseto sugador em laranja de novo. Isso aconteceu em 1888 e foi um evento que a gente fala que é o início da era moderna do controle biológico. Obrigado. Obrigado.